Eu sei, pode parecer Que é difícil ver Uma solução Parece que o problema É só mais um dilema Mais uma confusão Pra me enlouquecer Eu sei, não é tão importante Você também passou Por isso, mas essa é minha vida E nada é igual O mundo já mudou E eu mudei também Será que você Também não soube resolver Quem sabe se a gente se falasse Fosse mais fácil entender É mais fácil, é mais fácil Se a gente se entender Eu sei, falta tempo agora Você anda tão distante Sem hora Pra ninguém Quanto mais Pra mim Tudo é tão depressa Correria e pressa Eu tranco A porta do quarto Eu não quero ver ninguém Tô pedindo pra você Tô pedindo pra você Eu preciso de você Será que você Será que você Também não soube resolver Quem sabe se a gente se falasse Fosse mais fácil entender Bem mais fácil É mais fácil Se a gente se entender Será que você Também não soube resolver Também não soube resolver Quem sabe se a gente se falasse Fosse mais fácil Fosse mais fácil Entender É mais fácil, é mais fácil Se a gente se entender Acho que precisar de você Algumas coisas Nessa policiais Nessaudi Nessa trade Nessa Tratade Deveho Nessa Tiet